Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam super bem. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Bibi Mussatti e neste vídeo irei falar para vocês tudo sobre o comeback do NCT Dream com Hello Future. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Dia 28 de junho foi lançado o álbum repaginado Hello Future do NCT Dream e junto com o álbum foi lançado o MV para a faixa título de mesmo nome. E o MV de Hello Future do NCT Dream recebeu 6,7 milhões de visualizações e mais de 1 milhão de likes nas suas primeiras 24 horas no YouTube. Hello Future é o primeiro álbum repaginado do NCT Dream, que conta com as faixas do Hot Sauce, o primeiro álbum de estúdio do grupo, que foi lançado em 10 de maio deste ano. E além das músicas de Hot Sauce, o álbum Hello Future também conta com mais 3 faixas inéditas. E o MV de Hot Sauce ultrapassou 34 milhões de visualizações nas suas primeiras 24 horas e ultrapassou 100 milhões de visualizações em apenas 30 dias, sendo esse um novo recorde para o NCT. Hot Sauce vendeu mais de 2 milhões de cópias em apenas 16 dias e se tornou o álbum mais vendido de um grupo da SM. E também, Hot Sauce deu para o NCT Dream 8 wins em music shows na Coreia do Sul. E agora, com o álbum Hello Future, o NCT Dream vendeu mais de 527 mil cópias somente no primeiro dia de vendas. E também, o álbum ficou em primeiro lugar no iTunes Album Chart em mais de 19 países. E com os seus mais recentes lançamentos, o NCT Dream vem demonstrando, mais uma vez, ser um dos maiores nomes da indústria do K-pop atualmente. E também, esses comebacks se tornam ainda mais especial por marcarem a volta oficial de Mark para a subunidade Dream do NCT. E para quem não sabe, no início, o NCT Dream tinha um conceito de grupo com membros rotativos. E quando os meninos completassem 19 anos, eles deveriam sair do Dream e ir para outra subunidade do NCT. E então, novos membros iriam ser adicionados ao NCT Dream. Mark, como membro mais velho do Dream, completou 19 anos em 2018, quando saiu da subunidade após o lançamento de We Go Up. No final de 2019, os membros Lan Jin, Geno, He Chan e Jemim deveriam sair do NCT Dream também. Mas em 2020, a empresa SM confirmou que o conceito do grupo havia mudado. No início de 2020, a SM confirmou que o NCT Dream iria se tornar uma subunidade com os membros fixos e não mais rotativa. E a empresa também anunciou a volta de Mark para o Dream. E no final do ano passado, tivemos o projeto NCT 2020, onde foi lançado a música Deja Vu, a primeira música do NCT Dream com a volta de Mark. E agora, Hot Sauce marcou oficialmente a volta de Mark para o NCT Dream, que agora voltaram a ser conhecidos como Seven Dream. E uma curiosidade é que o NCT Dream sempre foi comparado ao arco-íris, por ter sete membros. E para Hot Sauce, o de Sam pintou seu cabelo de roxo, já que roxo é a última cor do arco-íris e ele é o membro mais novo do Dream. E no álbum Hot Sauce, também tivemos a música Rainbow, que foi feita pelos próprios membros do NCT Dream, e que fala sobre a história e a amizade deles. E agora, Hello Future é uma música com um conceito muito alegre e positivo, e que me lembrou muito Wiggle Up, que foi o último comeback com o Mark antes da sua volta. Vejam então agora algumas comparações que eu fiz dos membros do NCT Dream em We Go Up e em Hello Future. E agora, We Go Up e em Hello Future. E agora, We Go Up e em Hello Future. E o que vocês acharam do comeback do NCT Dream com Hello Future? Deixem aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu simplesmente amei Hello Future. Tanto a música quanto o MV superaram totalmente todas as minhas expectativas. Hot Sauce já havia sido incrível, mas na minha opinião, Hello Future conseguiu superar Hot Sauce e também superou qualquer outro comeback que o NCT Dream já teve. A letra da música Hello Future é muito linda e super positiva, e o MV também é mega colorido e tem tantos cenários diferentes que só o deixou ainda mais fantástico. A coreografia da música é simplesmente espetacular e a sincronização dos meninos é realmente incrível. E também, a line distribution de Hello Future é perfeita, e todos os meninos tiveram muito destaque, tanto na música quanto no MV. E eu acho que nem preciso dizer que os visuais dos meninos estavam incríveis, como sempre. Tanto os cabelos quanto os figurinos estavam mais do que perfeitos. E Hello Future já se tornou o meu MV favorito do NCT Dream, e também é o meu MV favorito dentre todos os MVs de todas as subunidades do NCT. E com certeza, esse é um comeback que vai ficar marcado na história do K-Pop. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você quiser ver mais vídeos como este, se inscreva no canal e ative as notificações para ver todos os meus novos vídeos. Visite o meu blog, Bibi Leitura, e me siga nas redes sociais que eu sempre estou postando novidades. Tchau, até os próximos vídeos!